O surto de meningite registrado aqui em Maceió provocou um aumento na procura por vacinas nas clínicas particulares. Diante dessa procura, o PROCON e também a Comissão de Direito do Consumidor da OAB realizaram então uma fiscalização para combater essa cobrança abusiva. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a reportagem de Maria Maciel. Deixa eu ver. Uma picadinha no braço e o choro. A Bianca, de 3 anos, tomou a vacina contra meningite tipo B. Após o surgimento de casos da doença em Maceió, a família ficou preocupada e trouxe a pequena para receber o imunizante. É importante a gente se prevenir, a gente cuida não só dos nossos filhos como de todos, quando todo mundo está vacinado. E para quem pode fazer esse esforço adicional, acho que vale a pena. A meningite tipo B, um dos mais graves, é causada por uma bactéria. Doença aguda, é uma doença com potencial de provocar um quadro muito grave. A letalidade oscila entre 10% e 30% em momentos de pico. Essa letalidade pode subir, como ocorreu aqui em Maceió, que chegamos a uma letalidade de até, chegamos a um momento de ter 50%. Então, do ponto de vista da doença, não há diferença entre a provocada pelo A, B, C, W e Y. Então, as vacinas que estão disponíveis no SUS, elas protegem contra os tipos, os sorogrupos mais prevalentes, que estão em maior quantidade circulando no Brasil, que provocam letalidade semelhante entre elas. Com o surto da meningite B, reconhecido pelo Ministério da Saúde no mês de setembro, houve uma corrida dos pais pela vacina, que está disponível apenas na rede particular. Até o momento, o Ministério da Saúde não iniciou essa análise de custo, afetividade ou de aplicação em larga escala, mas essa vacina é exatamente igual em qualquer clínica que você for procurar. É o mesmo laboratório, o mesmo produtor, o mesmo fabricante. Nesta clínica, que fica no bairro da Jatiuca, na última semana foram aplicadas 1.600 vacinas. Desde que saiu os primeiros casos, a procura se intensificou muito. No início, foi até difícil controlar, a gente teve que fazer reservas, teve que agendar o horário para conseguir dar conta de todo mundo. Agora a gente conseguiu dar uma estabilizada maior, mas a procura ainda está imensa. Os pais têm enfrentado fila para conseguir a vacina, mas essa profissional lembra que é preciso tranquilidade. Mas uma coisa que é muito importante que os pais precisam saber, não é só uma dose, ela tem um esquema, então é importante que o pai venha fazer a segunda dose, após 30 dias, dois meses, depende muito da idade da criança, para que realmente a criança esteja imunizada. Diante dessa busca desenfreada pela vacina, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB e o Procon Maceió realizaram uma fiscalização em várias clínicas de vacinas para combater a cobrança abusiva de preços. Ao todo, foram fiscalizadas nove clínicas e constatou-se uma variação de 22,54%, observando-se valores que vão de R$ 612 até R$ 750. Esses valores estão dentro da normalidade? Vocês perceberam algum preço muito abusivo? Então, essa variação de 22,54%, o que foi observada, ela não chega a ser uma variação fora da normalidade. O consumidor deve ficar atento e criar o hábito de sempre pesquisar preços antes de fazer qualquer tipo de compra. Nesse caso, em específico, para a vacina, contra a meningite B. Mas, na realização de qualquer tipo de compra, o consumidor precisa criar o hábito de pesquisar esses preços antes de realizar a compra. E vale também a informação de que a maioria dos imunizantes que são oferecidos por clínicas particulares, eles também são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Então, é recomendável que a pessoa só procure uma clínica particular quando realmente for o caso de o SUS não oferecer essa vacina, como é esse caso da vacina contra a meningite B.